Ora boas, já estamos aqui a vez de Braga, para ver a final da Taça da Liga, contra Braga e para ver o Porto a ganhar. Porto! Vamos Porto! Agora sim! Digamos que é tipo um rio e outro. Como está ali escolhido? E está ali trigo e laranja. Ora bem, nós quatro juntos! Vamos com o tubo! Já lá vai o tubo! 2x4, 2x5... Vamos com o tubo! Estávamos mesmo a Camino de Braga. Vamos ver o Porto e agora vamos fazer os nossos prognósticos para o jogo. E vamos, cada um de nós, dar o seu palpite. Hilario, resultado? 3x0, dois golos do Soares, ou um gol do Otávio. Grande Otávio, contestado, mas sempre o Otávio, o melhor jogador do Porto. Triga! Eu aposto num 2x1. 2x1? Corona e Soares. Sérgio Conceição! Caralho! Eu aposto 3x2. Não sei como descober o Porto. Olha o Ferrari com ele ali atrás! Eu aposto 3x1. Vitória para o Porto. Dois golos do Tiquinho Soares e um golo do Alex Celos. Acho que o Braga vai começar a ganhar, mas... Isso não sei, mas o resultado vai 3x1 a favor do Porto. Desta vez vamos ganhar a Taça da Liga. E depois rumo ao campeonato. Também parece que troquei o carro de colo. A cozê-lo! Que fala que as cores são as mesmas. Sempre tive bom gosto. Agora vai estar o Zinote. Estamos nós já preparados. Comer o estádio. A rigor. Temos que andar um bocadinho. Já deixámos o carro no ponto estratégico. Para... Agraçar a casa. Quando temos que esperar muito. De preferência. Bem contente. Com a vitória da Taça. Até já! O que é que foi pá? Dejamos estar dentro do... Do recinto. Aqui no Municipal de Braga. Vamos comer umas vipanitas. O que é que é agora? O que é que é? Vipana. Vipana. Vipana! Vamos comer umas vipanas. Vip würde ver umas cervezas. Para aquecer antes do jogo. Porque a temperatura está a baixar. E de maneira. Para ver se isso começa a aquecer. Porto! A CIDADE NO BRUNO 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 A CIDADE NO BRUNO